Olá clientes e amigos do Guarani Auto Peça, sempre trazendo novidades pelos melhores preços e você que é proprietário de um aixinerai de escova e 250 está precisando da alça traseira do garupa você encontra aqui no Guarani Auto Peça produto usado, em ótimo estado de conservação, sendo anunciado por 80 reais a unidade 80 reais cada peça anunciada aqui no Guarani Auto Peça interessados, contactar via WhatsApp, prefixo 31, fone 996276566 lembrando a todos e não deixando de esquecer sempre abaixo de todos os nossos vídeos vão conter link de vendas através do site Mercado Livre e link também das nossas redes sociais como Facebook e Instagram participe!